E aí meus queridos, é mais um vídeo, dessa vez tá bom, mais um vídeo de Bloxfit aqui E ó, tô aqui no C1, eu quero comprar essa danadinha desse item aqui Que é o Anéis de Tomu, 100 mil cara, outras torcidas aqui ó Tá, compramos o Anéis de Tomu e vamos equipar ele aqui, cadê ele aqui ó O que vai mudando a gente aqui né, nada mudando Não sei se eu fiquei mais rápido, acho que não fiquei mais rápido não Mas tá, vamos voltar lá no segundo mundo agora Vamos fazer uma raid pra gente poder comprar o nosso estilo de luta Que é o Dragon Drift né Precisa desse estilo de luta pra gente poder upar ele na Maestria 300 E poder pegar o God, o Super Uma depois E futuramente também precisa ele pra pegar o Dragon Talon O Pá também e pegar o God Uma O God Uma é tudo no 400 A gente pode correr, se quiser chore, se não quiser não chore e é isso Estamos aqui, vamos lá no segundo mundo agora, falar com esse danado aqui Chegamos aqui, deixa eu dar uma passadinha pra ver que esse acessório aqui dá pra mim cara Eu quero que dá pra mim, porque na verdade eu não sei, não sei se eu tô mais rápido Não sei cara, mas eu acho que o Oclean Frank que deixa eu mais veloz né Pra pra que que serve, qual o item que eu tenho aqui que me deixa mais rápido Falar com o Nerd aqui E aí Nerd, fala comigo meu cria Esse acessório que eu gostaria de você 10% a mais de dano na Blackfoot Eu não sei, não, eu fico 17.5% mais rápido 7.5% dano geral e 100% de energia e 100% depois aqui 17% é mais rápido né Quase nada, mas pelo menos é alguma coisa Podem ver aqui a gente tem 0 de fragmento Agora eu vou vir rapidinho Só pra ver quanto que custa o estilo de luta Dragon Bridge né Ah, mas ele não mostra não, ele fala a suma daqui É isso mesmo, eu vou ter que fazer a raid pra depois falar com ele Então vamos lá fazer essa raid aí cara Vamos lá Pra fazer uma raid você precisa estar no C2 Ou seja, nível 700 Azul Azul Tá lá ó, tirou a portinha Um adolescente de 10 anos me ensinou aqui no YouTube aqui agora rapaz Geralmente eu entro aqui Bora né Com uma porta né Pra raid e fazer a raidzinha Vou colocar essa raid aqui cara Conseguimos um novo título É professor Tá aí, vamos lá Rapaz aí, raid frame Tá soco meu Tá soco Vou pegar na próxima ilha aqui Podia ter um barquinho Podia botar meu barco rápido aqui Brincadeira hein cara Brincadeira Aí relíquia Tem que demora pra morrer pra caramba cara Próxima lição por duas ilhas 10 minutos pra terminar essa raid aqui ó Tem um tempinho restante aqui Opa, tamo rápido pra caramba Então Tá nervoso comigo Não sai, sai Me prende na magma não Saca, se ele me prende na magma galera Eu morro muito rápido Tô de Buda tá ligado Buda na magma Qualquer coisa na magma Pede muita vida Mas o Buda perde muito mais vida cara Tá maluco Até a próxima ilha já cara Missão rapidinho Cara, 8 minutos Pô, liberei a missão rapidinho Da ilha cara Que isso A ilha pra mim foi a mais rápida pô Agora é a hora da verdade hein Tem um chefão aqui Tomara que ele não fique com a mano muito ataque cara O chefão espalhando O chefão já vem dando Essa bola de fogo aí ó Olha a minha vida Olha a minha vida cara É lugar pra bater Tomar dano Arrumei um lugar bom hein Será dano? Que isso chefão Se espaça mais aí que tá pouco Flem user Sai daqui Flem user Vem chefão Vem chefão Arrumei um lugarzinho bom hein Eu só consegui esse lugar Graças a você chefão Tô com aquela bola de fogo Eu quase morri ali naquele Quase morrendo chefão Chefão vai morrer Tamo junto Liberei Ai Ó Beleza galera Já tamo com Um fragmento Vamos voltar lá Sabe aonde Bora vamos lá Comprar esse dragon bridge Eu só não sei onde que ele fica É pro lado de cá Ou é pro lado de lá Colocou ele pra ver se é pelo menos mil né Tomara que seja mil cara Então vou ter que fazer mais uma raid aí Ah duas raids no caso né E aí sabe Fala comigo pô Na moral Dá esse estilo junto ali Olá Não É mais Vamos fazer mais raid lá então Deixa eu botar meu spawn point aqui Pra não dar esse problema de novo Deixar meu barco Mas é que ninguém roube meu barco né cara Vamos spawn point aqui Show E agora Já tá com a porta aberta aqui Vamos chegar lá e fazer mais uma raid Já vai eu gastar outra frutinha minha Coitado Tirar a fruta Nada aqui Bora pra mais uma raidzinha aqui então Pô se não for dois Se não for dois mil fragmentos Acho que vai ser dois mil e quinhentos Eu vou ter que fazer mais uma raid depois dessa Mas não tem como ser mais caro do que dois mil e quinhentos não O estilo de luta Se eu não me engano Porque o ciborgue é dois e... É dois Ou é dois e quinhentos Mas quanto é que é o ciborgue Eu peguei e comprei ele esses dias Pô Eu esqueci quanto é que é o ciborgue Mas eu tenho certeza que O ciborgue ele é entre dois e dois e quinhentos Pra girar uma raça aleatória Você paga duzentos Dois mil e quinhentos Olha Fragmento Ele é uma segunda ilha rapidinho também Já vamos pra terceira Três Isso aqui são os três últimos Derrotando ele já vamos pra outra ilha Beleza Falar ele ali naquela hora Eu fiz rapidinho Quando a gente chegar no borra lá Eu vou fazer o mesmo macetinho Vou levar ele tudo pra aquele canto lá Pô parei mal pra caraca Mano Parei mal pra caraca Pô esse tipo de luta aqui É muito bom pra fazer raid Cara Ele bate muito rápido Arranca bastante dano Ficha mesmo é muito top Tá maluco Pra dar clique Pô Tá doido mano Vai ser absurdo um bagulho desse Vai acabar aqui já Três aqui são os últimos Da ilha aqui O tanque aqui Matamos o tanque Fazer o mesmo macetinho Que a gente fez naquela hora lá Sem o boss encostar na gente A gente vai ficar dando ataque nele ali E ele não vai ficar mandando a gente Pra longe também Tá Caraca Sem querer descobrimos Um bugzinho de raid aqui Maneiro Para que dê certo dessa vez Daquela vez pode ser Que isso é a sorte de nossa Chefão Tá spawnando aqui Maneiro Vem pra cá Que ele vai vir com a bola de fogo já E aí chefão Ó Ó Ó Ai seu raparigo Velho da agulha Tô precisando daquele bug Eu tô Tô tranquilão aqui Tá chegando os caras Nas minhas costas Aqui Mano Quando eu dou tapa Nas costas Pronto Que rala Pode deixar aqui Parado aqui Dá um ataque Que eu tô suave Nada me abala Nada me afeta Chefão Vai morrer Chefão Tô parado Te atirando aqui Tu não faz nada Cara Pega uma bola de fogo Aí Que isso Tá até errando os ataques Em mim Chefão Foi de base Tem só esses dois Aqui não Tem uns caras Lá de trás também Tá nada aqui Tem um cara aqui Sai dessa 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 flame aí Sai dessa magma aí Pão GG 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 Meu barco tá aqui ainda Ninguém roubou Mané Entrando servidor aqui De pessoas Muito bem humildes Muito bem legais Pegar sempre o baúzinho Vai que a gente pega O pão da escuridão Aí A gente pegar o pão De aproveita pra fazer Uma missão pra pegar Pegar muita coisa Tá Vamos lá falar com o danado Ele tá aqui Sabe 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 Grande Sabe Não fala cima pra mim não Isso 1500 fragmentos É isso Baratinho Eu pago Marco muita dor no coração Desbloqueei dois títulos Mas tô com um estilo de luta Novo Aqui ó Olha minha mão Como é que fica agora Quando eu bato Sai um foguinho Da minha mão Já amassar esse cara aqui Vou dar muito soco Na tua cara Já morreu Easy Achei easy Muito fácil Muito fácil Se tu não gostar Eu dou na tua cara aqui 1,2,3,4 4 socos nele Eu já amasso Tá maluco Respeita a lenda Então é isso Meus cria Conseguimos pegar O nosso novo estilo de luta Dragon Bridge Inspiração do dragão E agora a gente tá Mais insano do que nunca Meu irmão Valeu quem assistiu até aqui Um beijo Dá o likezão Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau